Na manhã de ontem, o corpo de um homem de 57 anos que estava desaparecido desde o final de semana foi encontrado no interior do rio Paranaíba. A nossa repórter Thalita Diniz conversou com o aspirante Danilo Caixeta do Corpo de Bombeiros para obter mais informações. Acompanhe. No dia 7 de setembro, no sábado à noite, o Corpo de Bombeiros foi acionado para uma ocorrência na BR-365 de um desaparecido, isso? Exatamente. Na noite do sábado, dia 7 de setembro, nós fomos acionados pela família de um senhor de 57 anos que estava desaparecido. A família desse senhor já havia procedido às buscas e já tinha localizado o carro desse senhor, que foi encontrado abandonado próximo à ponte sobre o rio Paranaíba, na BR-365, sentido patrocínio. O carro foi encontrado com a chave na ignição, portas abertas e, pela proximidade do leito do rio, ficou a suspeita de que a vítima pudesse estar afogada no rio. As equipes de bombeiro militar fizeram buscas durante a noite, de sábado para domingo, sem sucesso. As buscas foram continuadas durante todo o dia de domingo, dia 8 de setembro, inclusive com a utilização de drones com câmera e foram feitas buscas pelas duas margens do rio, inclusive com equipes de mergulhadores. Porém, somente hoje, segunda-feira, dia 9 de setembro, às 8h30 da manhã, foi localizado o corpo dessa vítima, que estava submerso no leito do rio Paranaíba. E com a presença da perícia criminal da Polícia Civil e da funerária, esse corpo foi recuperado. E com a presença do rio Paranaíba.